Item 18, processo 48.555-91-2014-19, pedido de reconsideração interposto pela Itaumagnésio Nordeste S.A. em face do despacho 4.826 de 2014, que negou a solicitação de manutenção provisória da contratação de energia entre a recorrente e a CEMIG geração de transmissão nas condições vigentes nos últimos 10 anos. Diretor Lator, doutor André, Vitória. A Itaumagnésio, em 22 de outubro de 2014, protocolou requerimento com pedido de providência cautelar solicitando manutenção provisória da contratação de energia entre a requerente e a CEMIG em condições de fornecimento similares a vigente nos últimos 10 anos, determinando o preço provisório da contratação em R$ 98,05 o megawatt hora, além de medidas da NEO visando garantir o funcionamento do ambiente de contratação livre. Em 8 de dezembro de 2014, a Itaumagnésio reiterou o pedido de medida cautelar em seu favor. Na 47ª reunião pública ordinária, realizada em 16 de dezembro de 2014, a diretoria da NEO decidiu, por unanimidade, negar provimento ao pleito da Itaumagnésio. Se eu não me engano, o relator foi doutor Jurosa. Essa decisão resultou, então, na emissão do despacho nº 4.826, publicado no Diário Oficial da União, em 24 de dezembro. Em 5 de janeiro, a Itaumagnésio protocolou o pedido de reconsideração da decisão, no qual requereu que a NEO determinasse a manutenção do fornecimento de energia a ela, pela CEMIG, ao menos na condição de cativo, em vista dos argumentos postos, supra e principalmente do flagrante risco da insolvência da empresa ao relatório. Procuradoria. Graças a que pedido de reconsideração, faço o despacho nº 4.826, de 2014. Naquela ocasião, a Procuradoria fez uma análise mais substanciosa do caso, apontando não enxergar nenhuma ilegalidade no contrato celebrado recorrente com a CEMIG e no processo de antecipação, isso decorrente do risco associado ao mercado livre, e, portanto, não haveria como impor à CEMIG a manutenção daquele contrato, nem a celebração de novo contrato com preço estabelecido pela NEO, nem tão pouco obrigatoriedade da distribuidora incorporar esse consumidor como cativo, afastando o prazo de cinco anos. Então, na medida em que a Procuradoria não examinou agora o pedido de reconsideração, opina pela manutenção do despacho recorrido. Recepciona-se o pedido de reconsideração, eis que preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade. A Itaumagnésio argumentou que a decisão que resultara na emissão do despacho nº 4.826, de 2014, desconsiderou algumas questões suscitadas no pedido. A esse respeito, esclarece que órgãos julgadores não estão obrigados a examinar pormenorizadamente todas as teses trazidas pela parte, citando os dispositivos legais que esta entende pertinentes para a resolução da controvérsia. Ao analisar o processo, constata-se que o ato administrativo recorrido utilizou fundamentação suficiente para solucionar a questão, sem correr em omissão, contradição ou obscuridade. A recorrente, ao contrário do que afirmou no pedido de reconsideração, reiterou os argumentos de sua petição original, os quais foram indeferidos pela diretoria do ANEL no despacho recorrido. Dentre esses, a interessada novamente sustentou enfrentar a situação de extrema dificuldade com risco iminente de insolvência, ser assim como as demais metalúrgicas de ferro ou ligas, muito dependentes da energia elétrica para que possa exercer sua atividade, ou seja, uma eletrointensiva. Esses pontos foram considerados na avaliação da diretoria, sob a relatoria do diretor Jurosas, sem a necessidade de qualquer complemento. Construiu-se que a situação a qual a Itaumagnese vem enfrentando decorreu fundamentalmente dos riscos assumidos pela recorrente, ao deixar de lado as boas práticas de atuação no ambiente de contratação livre, por exemplo, deixando de manter contratos com vigência de pelo menos 5 anos à frente. Pelo contrário, já próximo ao fim da vingência, a requerente abriu mão do último ano de energia contratada a preço baixo, sem recontratar essa energia imediatamente com outro fornecedor. Ou seja, pelo fato de a energia elétrica ser insumos mais relevantes ao processo produtivo da metalurgia de ferroligas, a má administração dos contratos de energia foi, de fato, responsável por levar a Itaumagnese à insolvência diante da elevação do preço de energia no mercado de curto prazo, diante desse cenário hídrico que vivemos. A empresa, contudo, alegou que a Anel, na fundamentação do despacho 4826, não considerou o fato de que o setor de ferroligas faz seu planejamento energético pautado em subsídios concedidos pelo governo durante consecutivos anos. A esse respeito, frisa-se que a Anel, como agência reguladora, caracteriza-se pela autonomia, especialização técnica e atribuição reguladora que a Lei 9.427 de sua instituição lhe conferiu no âmbito do ordenamento setorial. E segundo o artigo 2º dessa lei, poder normativo conferido a Anel deve ser exercido por meio da regulação do setor de produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia, mas sempre em conformidade com as políticas e diretrizes estabelecidas pelo governo federal. Em relação ao ambiente livre de contratação, a política prevê a liberdade de consumidores que atendem determinados parâmetros, optar espontaneamente pelo ambiente, que nos termos da própria legislação, a liberdade de fixação de preço é a regra. Ou seja, é um ambiente em que o empreendedor busca usufruir dos preços baixos, mas tem risco, e na hora que o risco aparece, quebra a blindagem por você atuar no setor de elétrico extensivo. Conforme frisado no voto condutor do despacho 4826, a atuação da Anel no âmbito de sua competência deve se destinar à busca do equilíbrio no mercado de energia por meio de soluções gerais e legais que possam atender a coletividade de agentes sem quebra de direitos de outros. E não adotar soluções individuais como a proposta pela Itaomagnésio. E o voto sustentou essa tese, eu transcrevo aqui com o que se concorda. Nota-se que a recorrente reconheceu o exercício dessa competência no processo que culminou com a edição da resolução conjunta, Anel-Anatel, objetivando a definição do preço de referência para compartilhamento de postes entre concessionárias e distribuidoras de energia elétrica e prestadoras de serviços de telecomunicação. Acrescenta-se a esse exemplo a atuação da Anel na redefinição do valor também teto para o PLD de 2015. A Itaomagnésio também reiterou a suposta ilegitimidade da antecipação do vencimento do contrato de compra e venda de energia firmado com a CEMIG. Tal alegação foi consistentemente analisada e rebatida no voto do condutor do despacho 4826, o qual se destaca aqui em seus principais excertos. E a recorrente solicitou novamente a intervenção da Anel no sentido de definir critérios para o adequado funcionamento do ACL. Esse respeito reitera o voto do diretor jurosa que motivou essa constatação. Quanto ao pleito de fornecimento de energia pela CEMIG e distribuição na condição de cativo, esclarece-se que o artigo 8º, parágrafo 8º, artigo 15 da Lei nº 9074, estabelece que os consumidores livres para o retorno ao atendimento mediante tarifa regulada passam a ter de informar a distribuidora local com antecedência mínima de 5 anos. Ou seja, não cabe a Anel impor esse prazo. Esse prazo está estabelecido na lei. É de 5 anos. A não ser que haja acordo entre as partes, esse prazo pode ser menor. Em não havendo, a empresa tem que aguardar 5 anos para voltar a ser cativo da CEMIG. Ressalta-se que a eventual exposição ao mercado de curto prazo decorrente do retorno do consumidor livre só será reconhecida como involuntária se a distribuidora comprovar que tomou as medidas cabíveis para evitar tal circunstância. A par dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 485005591-2014-19 voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto para o Itaú Magnésio em face do despacho 4826-2014 que negou a solicitação de manutenção provisória de sua contratação com a CEMIG de energia entre a requerente e a CEMIG nas condições vigentes nos últimos 10 anos para no mérito negar o provimento. É o voto. Em discussão. Isso que o diretor André destacou no voto acho que é muito relevante porque tem sido bastante comum ainda mais em cenário de escassez de energia pela ideia de alto desse consumidor livre não avaliar de maneira cuidadosa esse risco e acaba realmente tendo problema quando os contratos vencem que se adota a vez uma estratégia de não ficar contratado como é o princípio de longo prazo e aí ele tem problema vários consumidores têm tido problema desligamento no âmbito da CCE e eu diria até que não é só o consumidor livre doutor André eu acho que o setor elétrico tem-se muita mania de querer só os benefícios do risco só o risco de ganhar a Anel com bastante constância que delibera, discute, analisa questões de excludente responsabilidade de mitigar de alguma maneira um risco que o consumidor que o consumidor, o empreendedor deveria, vamos dizer assim tomar mais cuidado na hora de tomar os riscos porque realmente tem sido muito grande tanto o consumidor livre como o gerador de um modo geral essa questão eu acho que o que está mais realmente neutro nessa questão é pela natureza da atividade o segmento de distribuição e de transmissão mas os demais gerador e o consumidor livre ele tem realmente que avaliar com mais cuidado na hora de fazer no caso gerador de participar de leilões no caso de consumidor de tomar essa decisão realmente e a gente nota que alguns deles realmente não o consumidor principalmente não avaliou com o cuidado que precisa essa questão do risco de migrar para o segmento de livre contratação claro que esse é um tópico que ninguém gostaria de deliberar um tópico que de certa maneira evidencia uma situação bastante complicada para o consumidor mas não tem como adotar uma postura diferente o voto tanto do voto da decisão anterior do doutor Jorosa quanto do André a realidade é o diretor Reiv até queria fazer esse ajuste como esse do diretor André mostra que a competência de atuação da ANEL é em buscar o equilíbrio no funcionamento do mercado e o mercado ele funciona dessa forma a eficiência da solução de mercado decorre em grande medida do fato de que os erros de avaliação são punidos de maneira bastante severa então não cabe a agência reguladora adotar uma medida que quebre um equilíbrio de pareto porque aqui no caso qualquer proteção realizada individualmente a ex-consumidor implica em perda de direito de um gerador não tem uma solução que seja ganha-ganha então ele tomou em alguma medida uma decisão que se demonstrou errada dependendo da situação poderia ter sido uma decisão acertada o que muda é porque ele assumiu um risco e o que ocorreu foi o risco negativo como o diretor Romeu deixou claro e não cabe a partir do momento de que o consumidor escolheu tomar o risco não cabe a Anel mitigar um risco que é um risco normal um risco de mercado e que as consequências são essas o mercado é eficiente porque ele é muito severo com com quem adota a escolha do risco tanto no sentido de premiá-lo quanto de puni-lo e aqui não tem muito o que fazer os autos foram exaustivamente trabalhados nos dois votos e de fato não há que falar em não funcionamento adequado do mercado ou em necessidade de proteção para Itaumagnese inclusive eu me lembro quando eu liberamos a primeira vez o diretor relatou até se é esse caso que eu estou bem lembrado teve um senhor que fez aqui uma assistência oral uma coisa que sensibiliza pela história da empresa que ele aqui relatou e eu me lembro até que parece-me que na última reunião com o conselho da CCE se sugeriu lá numa discussão ainda no campo da ideia talvez que a própria CCF tenha uma cartilha ou quase que uma entrevista com um consumidor que faz a opção pôr pelo mercado livre para medir mesmo se ele está consciente de todo o risco envolvido porque não é o primeiro caso vários casos aqui que tem sido nesse momento de pele ideal de escassez vários consumidores que acabam sendo desligados pela CCF que não cumprem as suas obrigações e ao conversar com as pessoas você nota que eles não fizeram um movimento muito consciente então talvez essa alerta uma cartilha enfim uma entrevista lá da CCF para talvez contribuir com essa maior consciência seja uma boa medida em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclamo então que a diretora decidiu no sentido de negar o pedido de reconstrução da empresa Itaumai Agnésio Nordeste S.A. Próximo item Tchau Tchau Tchau